Quem é da Zona Leste, região Tatuapé, conhece aqui a Ação Imóveis, não é isso, Manuel? A Ação Imóveis hoje para o Tatuapé é uma das empresas que mais divulgou o bairro em toda a mídia, desde Copa do Mundo, campos de futebol, em todo quanto foi canais de televisão, todo mundo, você que é cliente nosso, você sabe que isso só foi possível graças a você, cliente, graças à equipe de profissionais que nós temos maravilhosa, que trabalha diuturnamente para atender o melhor possível. Você, cliente, que quer comprar um imóvel, seja ele de 50 mil, seja ele de 1 milhão e meio, A Ação Imóveis, nós temos apartamentos, residências para todos os tipos de bolso. Mas se você quer alugar, venha conosco também, nós temos aqui mais de 2 mil imóveis à sua disposição. Manuel aqui estava contando para a gente que a procura que eles têm de clientes, porque o que eles dominam aqui em região do Tatuapé, Jardim Anália Franco, que aliás é maravilhoso, e a valorização do Tatuapé nos últimos 10 anos também foi muito grande, né? É, nós, Ação Imóveis, massificamos muito em tudo quanto foi jornal, ou melhor, jornais, anúncios, 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 anúncios. Hoje todo mundo tem orgulho de morar no Tatuapé, mas para que isso fosse possível, Ação Imóveis não me deu esforço de fazer mídia em tudo quanto foi. Então, um exemplo, Shop Tour, mais uma vez o Tatuapé em ação. E lembre-se que bom negócio é com a ação. Ação Imóveis, esse nome vende. Venha conosco, venha ver, consulte os nossos profissionais e venha ver o melhor apartamento do tamanho do seu bolso. Porque o que importa mesmo é você fazer um bom negócio. E aqui, se você é um cliente que quer uma coisa pequena, você quer um grande apartamento, dá uma ligada para cá, saiba qual é a filial mais próxima. O telefone é 2965222, o endereço é Rua Pucarana, 1437, no Tatuapé. Vem bater um papo com o pessoal aqui, não é, Ana? Vem conosco. Ação Imóveis. Ação Imóveis.